Música 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 Neste final de semana, sexta-feira 20 e sábado 21, o Centro de Assistência Social, CAS, realizou no Parque Aquático Coqueiral Parque mais uma comemoração ao Dia das Crianças. Na programação, além das piscinas, as crianças e suas famílias desfrutaram de brincadeiras e doações de brindes e guloseimas. Este ano, a festa trouxe o tema do circo e seus encantos. Música Os policiais militares associados no CAS, que tiveram interesse, de participar desta festa, desfrutaram de um dia bem diferente. Neste ano, 2017, a gente poder trazer a nossa família um momento de lazer, um momento de relaxar. Então, a gente poder estar aqui, desfrutar deste momento lindo, deste lazer e ver o empenho, a dedicação, tantos carinhos que o CAS faz para a gente, é maravilhoso. É a oportunidade única que o CAS oferece, em um momento como este, onde a gente pode estar aqui em família, nos divertindo, e principalmente um dia alusivo ao Dia das Crianças. Isto é muito importante, faz parte e a gente deve valorizar este trabalho e este serviço que, ora, tem sido oferecido pelo CAS. Foram muitas atrações, entre elas, personagens da Liga da Justiça, que causou muita alegria nas crianças, que adoraram os personagens como Homem-Aranha e Capitão América. Um dia de circo para toda a família policial, com diversas atrações, entrega de guloseimas, de lanche, os super-heróis fazendo atividade, brincadeiras, malabares, enfim, mágicos. É um dia de magia para toda a família policial militar. Música 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 O que é fantástico?